É por favor da região tradicionalista, MTG Paraná, décima segunda, né? Adir, nos falando então ao vivo agora para o Jornal AM de São Miguel do significado da chegada da chama crioula que recebemos agora com muito orgulho aqui no Cerenciamado. Bom dia, Adir. Bom dia, uma satisfação estar por aqui falando sobre cultura, né? Cultura tradicionalista que a gente gosta, participa, família e essa chama a gente leva em CTG, CTG que é o nosso símbolo do nosso tradicionalismo, está aí, é a chama, é o principal símbolo nosso. E a gente leva em CTG, CTG para que se eu faça uma homenagem, manda para a família e essa chama vai ficar acesa até o dia 20. Essa CTG vai ficar com essa chama acesa. Isso começou em Foz do Iguaçu, até Pato Bragado, né, Adir? Isso, nós começamos em Foz do Iguaçu, passamos em São Terezinha e agora estamos em São Miguel, vamos para Medianeira, Matelândia, Mara Lúcia, Missal, aí nós fomos para Diamante, Diamante Bruma Santa Helena, daí encerramos em Pato Bragado. Tá certo. Para o pessoal que desconhece o tradicionalismo, qual é o significado da chama crioula? É, o centralismo da chama crioula foi, era em 1947, o grupo dos oito, na qual, onde o CTG começou a ganhar a ênfase, foi a partir desse momento, aquele Paixão Cotes, que faleceu agora de 27, subiu a escada, pegou a centelha da chama crioula, da chama, né, que era em homenagem à segunda parte, pediu permissão do exército, subiu lá, pegou essa chama, e aí a partir desse momento, essa chama, a pessoa, a ganhar força em todo o Brasil praticamente, porque a partir dessa data, você começou a escrever a história do tradicionalismo, que é a instituição da minha filha. Eu sempre falo o seguinte, nós aqui, a nona Cavalgada, muitas Cavalgadas foram feitas antes da nossa, dos nossos Cavalgadas, só que toda a nossa Cavalgada a gente se trata. Se você entrar no acervo lá, você vai ver toda a nossa Cavalgada desde o início, essa é a nona. As que se antecederam, as nonas Cavalgadas nossas aqui, ninguém sabe, ninguém sabe o que é feito, ninguém sabe. Então, a partir do momento que você começou a crescer o tradicionalismo, a partir do momento que foi escrito, e foi de 1940 para cá que começou a ser inscrito, e aí que começou o governo a criar essa fama que nós temos hoje. Além do tradicionalismo de guardar tudo o que o garoço fazia antigamente, também há dentro do momento uma preservação muito importante de uma raiz chamada família. Exatamente, exatamente. Porque nós temos aqui, são quatro gerações que estão dentro do CTG e que têm a mesma ideia, a mesma direção. E é isso que a gente quer. A família está dentro do CTG e daí, dentro da nossa família, a única coisa que não entra é política, a religião, cada um tem a sua, a raça, poder aquisitivo, isso aí tratamos todo mundo da mesma forma, do mesmo jeito, seja ele lá, rico ou pobre, não é para nós, é o que interessa é a pessoa. Obrigado, Adir. Bom dia, bom dia. ...onde nesse exato momento acaba de chegar aqui a chama crioula, que significa tradicionalismo dentro do que se refere a CTG, MCG, enfim. O Roninho, que é um tradicionalista, esposo da primeira patroa, perdão, do seu projeto, esse amado dos vários, do significado de tudo isso, essa chama que saiu do foco do Iguaçu, passou por o senhor da Terezinha, está em São Guilhão e vai terminar seu projeto lá em Paco Baragá. Bom dia, René, bom dia, Dono José, bom dia, Dono José, para nós é uma grande satisfação receber aqui a chama crioula, que é o significado, que é a essência da cultura gaúcha, que a gente tem para nós, que somos tradicionalistas, ela como, assim, cada um entende ela como quer, mas todos os caúlhos custam nela uma força. Então hoje a CTG sentiu todo orgulhoso, honrado, e receber esses cavaleiros todos que conquistam mais de setores cavaleiros que chegaram no clube, vão almoçar aqui, e a tarde vão seguir para a perna e para a medianeira. Então quem quiser ver um pouco da cultura, você tem que ver a hora da parte da tarde, o pessoal vai ter tudo por aqui, e é isso aí, a cultura toda é a 100%. E tem uma programação toda, foi elaborada, né, para a semana seguinte e depois, a gente foi elaborada lá pelo dia 20, que é o dia do Augusto, né, Bonita? Sim, a gente foi elaborada por uma programação, essa semana que durante toda a semana, ia sempre a operar na noite, evento do CTG Querencial. José, que é o seu adir ali para mim? E a gente convida, quem quiser vir à noite, participar, vai ter um cultural, vai ter apresentações, vai ter danças, e encerramento, agora no dia 22, com o Fandão, se não me engano é dia 22, o Fandão, com o encerramento da Semana Fábio Filha, e um bike com o Fandão, com o encerramento junto com o concurso de dança. Vamos fazer tudo junto, e assim vai se terminar a nossa Semana Fábio Filha. Tá certo, aí eu vou ninho.